Fala Galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vou fazer um 2 em 1 Rap do Coringa DC Comics, a sua última risada do Dragon A outra é do Kirin Rap sem escuta depois dessa Então bora ver o link do vídeo original dos links Os links dos vídeos originais vão estar na descrição Não esqueça de conferir o trabalho deles depois de assistir o react Bora ver como ficou 1, 2, 3 e um Play Coringa Olha o Drago aí Eita Gente Sim 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 O que? e te so leve, é o seu critério a pergunta que eu te faço por que está tão sério eu não vou te matar todos eu vou torturar todos que amar o Coringa vai marcar o meu pai me torturava e todo dia me batia, batia na minha mãe enquanto isso ele sorria então eu aprendi que tudo que ele fazia a loucura e sanidade a minha mente absorvia você acha isso pouco por isso não esperava um pouco Aquele Robin com um pé de cabra Não tem mais nada porque não desiste agora Veja a sua amiga numa cadeira de rodas Eu te venci Batman Eu tirei tudo que você tinha Família, amigos Porque eu sou a própria insanidade Joke, Joke, Joke Entrando na sua mente E o mundo te feriu Você fere novamente Mataram por dentro Por isso mato vocês Seja bom ou ruim Você sempre tem sua vez Joke, Joke Entrando na sua mente E o mundo te feriu Você fere novamente Me mataram por dentro Por isso mato vocês Seja bom ou ruim Você sempre tem sua vez A força que eu tenho Não deixa que eu exite Mais um rap Dragon Ritz Tô bravo Ficou bem a cara dele Ficou bem a cara do Coringa A letra instrumental A interpretação do Dago Tudo bem combinou com o Coringa Foi bem original Tão, agora vamos para o Go Agora é sobre o outro lado da história O Batman Rap do Batman Do Futuro Batman do Futuro O herdeiro do morcego Killing Raps Produção de Diddy Kermitz Nunca ouvi falar disso Bora conhecer Um, dois, três e play Cinco Raps Carian D27 Quase to read that Saca mais, Félix Hora de um Batman do futuro O Batman envelheceu, mas o crime continua Só quem o sucedeu, só a máscara que foi sua É que o meu pai morreu E os culpados estão livres pelas ruas Mas falhas não protegerão os indefesos Isso não é minha missão, carregar esse peso Quero fazer daqui um local mais seguro Chegou a hora de um Batman do futuro Os peças cairão nas mãos de meus cupulosos Que criam armas e produzem gases venenosos Soltando muitos vícios e efeitos colaterais São os aliados do caos e inimigos da paz Essa maldade não vai prevalecer Se você não quer apanhar, como se levantar pra bater? Fazendo seus planos de forma conveniente Não se preocupar com a vida dos inocentes Já que o Batman vai Eu vou assumir seu papel Trazer um barco de justiça Para esse lugar cruel Se meu máximo não for suficiente Vai, Batman É, Batman Tudo aqui é história, ator Se roubar eu juro O Batman do futuro Chutaram ciência e ambições Só com as minas, eu sempre dá errado Nos seus corpos fizeram deformações O que adianta, pode ver se o mesmo pode matar E assim sucedeu, perceberam Não se perdeu e eles morreram Nos seus corpos nada sobrou E todos os resquícios desaparecerão Quando essa ganância resulta em morte e em vão Sei que por trás de tudo isso tem um grande vilão Você dará um vacilo e eu colocarei-o na prisão Porque eu deixo o sangue que está nas suas mãos Eu sou eu fãs de voltar, eu sou como uma família Usando roupas de cartas, roubando aquilo que viar Mesmo que tenham fugido, eu sei que vão voltar Conheço os resquícios que usam para arrosar Pra que eu me batemos, eu vou Eu vou assumir seu papel Trazer um banco de justiça Para esse lugar cruel Se meu passo é uma força oficial de pregare Não deixarei possa ver A lei de Jesus 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 Estou desconfortada Cumpriram sem exceções Muita justiça prevalecerá imutável Independente de quem seja as mãos da sua Já quem batima não foi Eu vou assumir seu papel Trazer um pouco de justiça Para esse lugar cruel E meu máximo não foi suficiente Vem cara Não deixarei possa peregrimente Vem direita Vamos batimar Muito bom E ouvir esse Rap Esse instrumental Lembra muito o Rap Do All Might Não sei se vocês conhecem o Rap Do All Might dos 7 Minutos Lembra muito Não sei se é uma Uma referência Para ser o herói O Batman ser o herói Não sei se tem alguma coisa a ver Mas seria uma analogia interessante Mas ficou muito bravo Eu gostei de verdade Mostra os dois lados da história A balança do bem e o mal Mas gostei bastante Ficou muito bravo As duas produções ficaram incríveis Bom galera Espero ter gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o like e compartilhar Muito obrigado por assistir até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau